A gente vai conversar agora ao vivo com o Hugo Nogueira, ele que é veterinário do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, né, deste órgão tão importante aí para os animais. Hugo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, um prazer estar aqui com vocês novamente. Hugo, o Castramóvel, né, que é um trabalho, é um serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses, vai ser retomado agora na próxima semana? Isso, na próxima semana, na segunda-feira, já inicia os agendamentos, né, e a partir de terça-feira já inicia as castrações dos animais. Qual bairro que vai estar o Castramóvel? O Castramóvel vai para o Jupiá. E vai atender só aquela região do Jupiá ou tem outra região também? Para as fêmeas de felino, será feito somente do bairro, tá, e para os machos, para toda a população. Qualquer pessoa da cidade pode levar lá, independente de se morar no Jupiá ou não? Se for macho, sim. A fêmea, não. A fêmea é somente para o bairro. Quais são os serviços que o Castramóvel oferece? Hugo, como que funciona esse serviço? No momento da castração, logo após o animal é microchipado, é fornecido também não só para os animais que forem castrados, a vacinação e também a vermifugação desses animais, tá? Se a pessoa quiser, vai até o Castramóvel, a gente fornece, né, ela comprovando que tem os animais, a gente fornece o vermífugo e levando o animal até lá, a gente realiza a vacinação dos animais. Primeiro passo é a pessoa fazer, tem que fazer um cadastro? No momento do agendamento, ela faz o cadastro, né, e aí para vacina e vermífugo não tem necessidade do cadastro. De agendar. Só para castração ela tem que ir lá primeiro, faz o agendamento, marca o dia certinho e aí ela leva o animal. É, não é chegar e já castrar o animal, porque o animal precisa passar por um jejum, né, é uma orientação que é realizada no momento do agendamento, aí o animal chega até o Castramóvel no dia agendado, com o horário agendado, e através do agendamento, né, é feita uma triagem pelo veterinário responsável para ver se esse animal está apto ou não para ser castrado. Qual que é a média de castrações que são feitas por dia, Hugo? Olha, para macho em torno de 10 a 12 animais, e fêmea de 6 a 8. No ano passado, quantas castrações foram realizadas? De fêmea foram realizadas 600 e pouco, macho 400 e pouco, e fêmea e macho de canino 400 e pouco, e fêmea e macho de felino 500 e pouco. A maior procura, então, é pelas fêmeas, para castrar as fêmeas? Sim, no momento sim, porque agora, no ano de 2022, que abriu as fêmeas, né, para serem castradas, a procura maior, né, é bem comum acontecer isso quando é divulgado, né, e também o número de fêmeas que estava muito grande, né, e continua sendo, acredito que esse ano vai ser maior. Antes, vocês só faziam a castração dos machos, então? Exato. É, a partir desse ano, foi no meio de março, ao engano, que foi iniciada as fêmeas. E para felinos também, vocês começaram depois? Primeiro começou com os cães, né? Não, antes, quando começou, foi macho e canino. Gatos também? Aham. Para os dois, né? E aqui em Três Lagos, qual que é o público, né, qual que é o total de animais, de cães e gatos, qual que é a população canina e felina da cidade? O último censo foi em 15 mil animais, agora está atualizando o último censo que foi realizado, agora será divulgado em breve. Tem muitos animais, vocês acreditam em Três Lagos ainda? Sim, sim, acredito que seja um terço da população, talvez. E geralmente as pessoas que procuram, são pessoas que não têm condições, pessoas que têm condições, qual que é o público que tem procurado o castramóvel? Geralmente são as pessoas que não têm muitas condições, mas a gente pode atender qualquer pessoa, tá? Pode ser qualquer pessoa, não precisa ainda de uma renda mínima, não tem necessidade, pode qualquer um que for, pode ser. Agora, se for a fêmea de felino, tem que morar no bairro. Tem que ser só do bairro, quando é gato, se trata de gato, só o animal ali? A fêmea, né? A fêmea. Se for gato macho, qualquer... Por que disso? Porque a fêmea tem muito, né? Então, se a gente para naquele bairro que está mais vulnerável, que a gente faz um estudo antes para ver aonde tem o índice de abandono de animais, que a castração nada mais é que evitar o abandono futuro, né? Essas preenheis indesejadas. E aí, a gente faz um estudo, né? E vai ao bairro que está vulnerável, que tem o número maior de abandono. E se a gente fornecer para toda a população, não vai ter o efeito desejado. Agora, como os machos já vêm sendo realizados ao longo desses anos, a procura é até menos, né? Então, para não ficar aquele tempo ali, né? Sem as fêmeas, os machos aí colocam para toda a população. E em relação a abandonos, tem muitos animais abandonados em Três Lagoas? E esses animais, as pessoas acabam procurando o CCZ em busca de atendimento? Tem. Tem bastante, principalmente em gatos. Ninhadas de gatos, né? Filhotinhos. Chega com uma cesta cheia de filhotes lá. E é um crime, né? Abandonar esses animais. Então, a única forma é castrando esses animais, né? Tendo a responsabilidade de castrá-los. Quem não tem a possibilidade de ir ao castramóvel, deve procurar um veterinário para fazer essas castrações. E a microchipagem também, ela serve para identificar o abandono, né? Mas no caso, vocês fazem a castração desses animais que são abandonados? Desde que, claro, uma pessoa tem que levar esse animal mesmo, não sendo proprietário. Vocês fazem essa castração? E a microchipagem também? Faz. É, 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 para os pessoais das ONGs, né? Estão realizadas as castrações, é, e aí fica, é responsável pela, a ONG fica responsável na microchipagem, nos dados cadastrais, né? É, é, lembrando que se porventura acontecer, a gente pode, né? É, é, fazer a castração do bairro e em alguns casos excepcionais fazer algumas castrações para alguma ONG. Porque as pessoas têm falado isso mesmo, né? Da importância desse controle, porque infelizmente, é o que você disse, tem muitos animais abandonados nas ruas, as pessoas pegam animais, acabam não cuidando, abandonam, enfim. A gente vê muitos gatos soltos aí nas ruas, muitos cachorros soltos também, e tem que ter esse controle, né? É, é muito importante, porque, é, por se tratar de crime, além de, de o castra móvel fornecer essas, a vacinação, né, a microchipagem, também é realizado a orientação sobre a guarda responsável desse animal, que é, que é de extrema importância, né? Se você tem um animal, você deve cuidar dele, né, até o fim da vida, né, em um período aí de até 15 anos, né? E a gente tem conversado muito com as protetoras, inclusive com a vereadora Charlene, né, sobre esses animais abandonados, que tem crescido muito aqui na cidade, e o CZ, na verdade, não dispõe, né, de um local para colocar animais, até as protetoras são contras, porque elas falam que acaba aumentando, né? Isso aí pode causar, né, um depósito de animais, né, desde que você abre para a população para entregar os animais, ali esses animais não vão ser adotados, é difícil adotar um animal de grande porte ou um animal adulto, né, e aí acaba, a gente já andou e pesquisou sobre o país inteiro, que não funciona, né, esses abrigos de animais que acabam se tornando um depósito mesmo. Agora, com relação à microchipagem, é feita em todos os animais ou não? É, todos os animais que são castrados serão, em breve, será feito a toda a população. Só para os castrados, só os demais? Não, não tem tipo para todos. A tendência é castrar todos os animais, né, e no futuro mais próximo aí, porque para se ter um animal em reprodução, tem que abrir um canil, a pessoa tem que, né, ter um responsável técnico, né, a venda de animais, assim, então, é, tem tudo essa burocracia. Agora, em relação às coleiras, né, o município recebeu algumas coleiras e a gente vê algumas pessoas falando, ah, eu queria uma coleira contra a leishmaniose para colocar, como que funcionou essa questão da distribuição das coleiras aí para os animais, para os cães, Hugo? Isso aí foi um estudo que foi feito, né, e aí foi selecionado uns bairros onde tinha maior índice de leishmaniose em humanos e, através disso, fez um mapeamento para monitorar esses animais em coleirado. Então, não é uma coleira que vai ser fornecida para toda a população, e sim foi alguns bairros selecionados, por isso é que, às vezes, as pessoas falam que recebeu a coleira e outras não, e vão atrás para poder... Porque, na verdade... Foi divulgado, né, até quando foi iniciado isso aí, para poder, as pessoas acharem que está sendo injustiçada, de certa forma. Porque, na verdade, essa coleira, ela evita a leishmaniose, né? A coleira, ela é 98% de eficácia, né? O mosquito, ele precisa chegar no animal, infectar a fêmea do flebótomo, né? Ela vai, pica o animal, e aí, através disso, ela vai, um período, não é na hora, se ela picar o animal, já picar a pessoa, não transmite, espera um período até sete dias, em média, para poder, né, ela transformar, né? E aí, pica a pessoa. Então, se você usar a coleira no animal, evita do animal, se estiver contaminado, evita do animal transmitir, né, para o mosquito. E essa coleira, ela não é fornecida gratuitamente pelo SUS, a não ser, nesses casos, dos bairros com leishmaniose, né? Ela é cara, essa coleira? Em média de R$ 80 a R$ 200, depende da marca. Pois é, quem tem condições é importante, né? Extrema importância, porque ela dura seis meses, né? Então, assim, se for diluir só o mês, né, não fica tão... E como que está a questão da leishmaniose em cães, em Três Lagos, em animais? Olha, continua da mesma forma, tá? Os dados agora eu não tenho, mas continua... É um número alto? É um número alto. Infelizmente, muitos cães com leishmaniose. O que que acontece, Hugo? Olha, a principal forma de contaminação é os quintais sujos, né? As pessoas têm que ser orientadas para manter os quintais limpos, dejetos de animais, né? Pode causar, chamar o mosquito ali, né? Galinheiros, chiqueiros. Isso aí, com tudo, esses substratos, né? Faz com que o mosquito seja traído. Por isso que a saúde tem sempre orientado, né? Sobre a importância de manter os quintais limpos, livres aí de frutos, período de manga, fora... Porque é nesses locais que o mosquito, ele se põe fora. É, não é igual um mosquito da dengue, que só precisa da água, né? Ele fica ali nas folhagens, nos substratos, né? Então, e ele é um mosquito muito pequenininho. Então, às vezes, ele é domiciliar, né? Ele fica na casa ali. Olha só o perigo, né, gente? E, na verdade, o índice de leishmaniose, tanto em animais, em humanos, em Três Lagoas, é muito alto. O que acontece, né, Hugo? Porque, às vezes, o animal está com a leishmaniose, o mosquito pica o animal, pica o ser humano e acaba tendo essa transmissão, é isso? Exatamente. O organismo do ser humano, ele tem uma defesa, mas se tiver falha, a pessoa acaba contraindo a leishmaniose, é uma doença grave. Por isso tem a importância de cuidar dos animais também, né? Porque senão acaba o ser humano sendo prejudicado, né? O animal, ele é até inocente nessa parte, né? O ser humano que tem que cuidar bem do seu quintal, né? Para evitar que tenha que fazer a eutanásia de um animal que está em fase terminal, né? Com certeza. Muita gente pega animais e, às vezes, não cuida direito. Vocês registram muitos casos de maus tratos de animais, Hugo? O centro de controle de zoonose, ele pode notificar, né? A pessoa, ela vai até o local, né? No centro de zoonose e expõe a queixa, mas a gente não pode fiscalizar. Quem fiscaliza é o meio ambiente. Certo. A Jô Marques, ela está perguntando. Doutor Hugo, quando que o castramóvel vai estar na Vila Azuque ou na Redondeza? Tem previsão quando vai estar nessa região? Na Vila Azuque a gente não tem porque a gente faz uma programação, né? Ela já teve o ano de 2021 e início de 2022. Então, para voltar lá, a gente tem que fazer todas as outras etapas. Então, por enquanto, não vai ser feito lá. Certo. A Selma Carneiro, ela diz, olha, aqui na Vila Nova, o meu marido cuida de 11 gatos abandonados em um terreno. Alimentação, água e casas para brigar da chuva. Lamentável, né, gente? 11 animais abandonados, né, pessoal? O pessoal tem, eles fazem, né, as casinhas lá e vão fornecendo os alimentos para eles, né? Isso aí também é importante. Complicado. Por isso que a importância é da castração, né, Hugo? Porque ali, através dali, o animal se alimenta, né? E estando no alimento, eles vão se reproduzir, né, também. Então, é muito importante, se estiver fornecendo alimento, a castração. Exatamente. Ou, Selma, inclusive, se você puder alguém aí, o pessoal das protetoras levar, né? Lá no castramóvel para fazer a castração, para evitar que, né, aumente ainda mais essa população felina. É interessante, até porque o CCZ, ele não pode ir nas ruas e castrar o animal. Tem que alguém lá levar, né, Hugo? É, tem que ter alguém responsável, né, para aquele animal, né? Porque vai se passar por uma anestesia, né? Raramente acontece, né? Mas, é, todo procedimento cirúrgico tem um risco, né? Então, a pessoa tem que estar responsável. Pois é. A Anice, ela está dizendo, Bom dia, Ana, nesse número, eu falo, é, tá, a minha cachorra está com um tumor, né? Em uma das mamas, eu quero saber se o castramóvel faz essa cirurgia, estou preocupada com ela. É realizada esse tipo de cirurgia, Hugo, ou não? Não, não porque esse procedimento, ele tem que ser, é o tutor que é responsável pelo animal. Então, ainda a gente não tem, né? Ela pode procurar uma universidade para ver se consegue um preço mais acessível, né? A faculdade que pode estar fazendo esse procedimento, mas ainda o castramóvel não realiza. É somente castração. Além da castração, quais são os outros serviços que são oferecidos ali no castramóvel? De procedimento cirúrgico é somente castração. Só castração. E aí tem as vacinações, né? A microchipagem, o vermífago e as orientações sobre guarda responsável. E o CCZ, na verdade, ele realiza outros tipos de atendimentos também, não só voltado para os cães e gatos, né, Hugo? Isso, são animais, escorpiões, né? Animais sinantrópicos, tem também o controle de roedores, né? E também, em breve, estaremos fazendo palestras nas escolas sobre a guarda responsável, né? Ah, interessante. A gente tem recebido muitas reclamações, inclusive, do surgimento de escorpiões nessa época do ano. É muito comum e vocês lá no CCZ também recebem muitas reclamações de escorpiões, né, Hugo? É, lá, no final desse ano, foi assustador. Dobrou o número de aparecimento, né, de escorpiões, né? Então, isso aí é muito preocupante. E quais são os procedimentos, Hugo? O que vocês orientam para essas pessoas? Tá, o escorpião, ele... o controle químico, ele não é tão eficaz, né? Então, se você passar um veneno, tem que pegar em cima do escorpião, tem todo um processo para ser feito, para poder ser eficaz. Ele passando com a carapaça ali não vai matá-lo, né? Então, a única forma é criar barreiras, né? Esses animais, eles vêm ou da rede de esgoto, né, ou por baixo da porta. Então, colocar, né, uma barreirinha ali, né? Aquelas cobrinhas que vende de pano, colocar também nos ralos, usar uma telinha, né? Fazer a manutenção dessa tela para não entupir. E também, quando for, tiver lençol, evitar que o lençol fica relando no chão. Porque ele pode subir na cama, entrar no travesseiro ali, é onde acontece o maior acidente. Berço também é muito comum. E o escorpião mata se a pessoa não for socorrida a tempo e tomar todas as medidas necessárias, né? Criança, né? Criança até 5 anos aí é muito perigoso. Pois é, ano passado mais de 170 casos foram registrados de picadas de escorpiões em Três Lagoas, né? Número muito alto. E nessa época do ano agora, período de chuva, calor, período de verão, né? Isso, as baratas aumentam por conta disso, né? Da rede de esgoto, as redes também, elas aumentam o número de água e aí acaba desalojando esses escorpiões. Eles vão e sobem no ralo e é onde aparece mais. Gente, fica aí também o alerta com relação, então, ao surgimento de escorpiões nesta época do ano. Se você tem alguma denúncia, alguma reclamação, tem algum escorpião aí na tua casa, no teu bairro, nos terrenos baldios, entre em contato com o pessoal do CCZ. Hugo, pra gente finalizar, o Castramove, então, fica lá no bairro Jupiá, a partir de segunda-feira até quando? Ele vai ficar no período de duas semanas, dependendo se tiver um fluxo muito grande, né? E faltar animais pra serem caçados, estende essa data. Obrigada pela presença. Obrigado.